Fala rapaziada aí, como estão vocês aí, seus galo velho, olha aí ó, a oliva aí ó, a nossa piquinha aí né, estamos chegando agora aqui pra fazer as colheitas, esse lugar maravilhoso, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês ó, hoje não temos sol né, o tempo tá fechado aí, tá meio brusco né, como se fala aqui no Paraná tá fechadão aí, mas quem sabe hoje vai dar um vídeo bom, o Galavéia gosta sempre de vir aqui nesse local aqui ó, já temos vídeos aqui né, olha que maravilha né, ó natureza, show de bola, lá na frente o Galavéia vai colocar em chama, 50 metros, às vezes elas vão um pouco mais, 60, do outro lado o tanque 70 e pra frente lá nos 80, então vai ser distâncias aí variadas, tá certo? Agradecer ao pessoal aí que tá compartilhando nossos vídeos, o pessoal não gosta, seus galo velho, vocês não gostam de dar like né, assiste o vídeo, mais de 15, 20 mil visualizações, vocês não dão like gente, não custa nada, dá um like lá, o YouTube reconhece que vocês gostam do conteúdo né, que vocês aprovam, é o conteúdo que vocês gostam e indica mais pra mais pessoas, e nisso o canal fortalece e cresce mais, certinho? Bora lá Galavéia, vamos preparar os vídeos bons aí pro pessoal, aqui já tá a nossa tocaia aqui ó, essa rede vai ficar aqui né, em frente, tá? E elas vão descer aqui provavelmente aqui, agora elas vão descer ainda, tem umas 10 horas, 10 e meia, elas vão descer, depois elas vão pra essa mata ó, depois Galavéia vai fazer uma caçada de caminhada com vocês e por baixo dessa mata aí, tá bom? Então, dá uns vídeos legal hein, dá uma colheita boa embaixo dessa mata aí também, aí quer dizer, você vai caminhando, vai atirando, vai caminhando, vai atirando né, faz uma filmagem e é show hein gente, eu gosto, eu gosto muito de fazer assim ó, caminhada. Os vídeos aí não ficam tão legais que nem atirar no chão né, mas em si assim eu adoro cara, caminhar, você para, percebe, vê onde é que tá né, faz a branca ela é muito, muito esperta, elas ficam quietinhas né, elas não, 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 não se mexem né, só você tem que perceber onde é que elas estão. Certinho então Galavéia, bora lá, não esquecendo vocês é que Galavéia tem dois grupos de rifa né, vocês podem participar das nossas rifas tá, eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, vocês podem entrar lá. As rifas nos momentos que estamos fazendo ainda é Fox P35 e Fox P15 tá, carabinas originais e se você quiser o ganhador a gente manda customizar com o RN Alguns Custom, que é o parceiro oficial do Galavéia Hunter. Além do Ricardo Neves, também temos aí o Eduardo Dabellic né, 3D, com o Scope Canovo agora que ele tá, eu vou mostrar pra vocês depois mais. Slug JJ, o Slug oficial do Galavéia Hunter, Adventure Réplicas, eu vou colocar as réplicas lá, vou colocar elas lá, entendeu, pra chamar elas tá bom. Tem também muito mais parceiro nosso aí, o Vandinho que faz as coronhas né, que fez, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui ó, que fez essa obra de arte aqui ó, isso aqui é um, ó, isso aqui é um verdadeiro artesão, é um profissional né, é um artista da, olha aí ó, que coronha linda da P15, ele faz uma P15, P35 e diversos modelos de carabina, tá bom. Vou deixar o contato dele também na descrição do vídeo pra vocês, bora lá gente, vamos fazer os vídeos aí então, chega de comércio Galavéia, vamos se preparar aqui e vamos colocar as chamas aí, vamos, vamos, vamos pros vídeos, vamos que vamos. Eita. Tira bonito Galavéia, parte da asa. Eita aqui ó, ali tá, ó, tarisca, calma, eita, uhum, ó lá, às vezes o pessoal pergunta assim ó, olha outra aqui ó, peraí, eu vou falar com vocês aqui ó, mais uma aqui, mais uma aqui ó, aquela velha, ó, eita gala velha, uhum, Só pergunta às vezes, mas a chama não, não, ela se assusta com a chama, entendeu, mas é assim gente, a chama tá ali ó, ó, que veio ó lá, ó lá, chama, chama, eu, eu tenho que esperar elas descer no chão, ligar a câmera, esperar gravada aí pra tirar, mas na chama que vocês colocam gente, é só pra trazer elas pro chão, o bando passa por cima, entendeu, Entendeu, e desce, você já tem que tá com o dedo pronto, já desce o dedo, né, entendeu, daí sim, você vai pegando uma, pega a outra, vai deixando, deixa elas tudo de pezinho, ou vai tirando elas da, 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 do meio da roça, né, onde for, se der, né, Se não der, você deixa lá, entendeu, vai deixando, na hora que dá um tempinho, você recolhe, então é isso, se assusta, realmente, às vezes ela se assusta, mas ela colocou o pé no chão, você já tem que tá com o dedo pronto, tá, aí sim, certo gente, é aí, chamas da Adventure Réplicas, hein. Tchau, tchau. 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 Inscreva-se está sentindo bonito galera está mais longe eita olha que lapada com o slug não tem jeito olha lá aproveitando a gente é a tendência agora é é usar o lugar não adianta né olha já não levanta é o pessoal quer usar os gols né os pt já tão praticamente aí com os dias contados a não tem volta mais agora todo mundo procura usar logo pela eficiência lá uma bate no bicho não vai não vai embora não digo que o pé que também não seja eficiente mas ele resultado dele não é tão eficaz quanto o slug esse jogo jj e tem um vídeo lá no canal nosso que mostra o agrupamento da fox p35 cano original com o slug jj de 21 é muito muito bom agrupa muito até não sei se não agrupa melhor que o jsb certo então você quer usar o slug com a fox p35 e a fox p15 né nós temos ela para venda é tanto original com customizada dá para usar tranquilamente né não o slug veio para ficar não adianta né olá galo é salino nos oitenta e quatro metros mesmo só lá é a salino nos oitenta e quatro metros lá e ela que é lapada E aí, pessoal Estamos aí exatamente ao meio-dia Um pouco de sol Um pouco nublado aqui o tempo no Paranazão Então é o seguinte Agora o Galo Velho vai sair daqui Estamos aqui na nossa cabana Na nossa tocaia E vamos Galo Velho vai fazer uma Uma caçada aqui embaixo Nessa mata aqui Uma caçada de caminhada Então vocês vão ver os vídeos no canal Vocês vão ver vídeos Um pouco lá na bebida da água No chão E se der sorte de alguns vídeos aqui embaixo Dessa mata Bora lá então Galo Velho Vamos deixar vocês aí Hora do almoço Agora elas pararam de descer aqui no chão Já tem uma porçãozinha lá na fruteira E eu vou lá Certinho gente? Então daqui a pouquinho a gente retorna aqui Com os vídeos aqui no De volta aqui no chão Tá pra trás dos galhos Vamos ver o que dá Galo Velho E o sol tá contra hein Vamos ver o que o Slug faz Eita Tiro bonito Galo Velho Isso aí Olha lá Fico Fico que nem pisco Olha lá Só o pescoço lá Eita Mais uma Galo Velho Isso aí Fico que nem tem Baita do Masha. Vai, vai. Eita cacetada galera Olha Opa Caiu Eita galo Isso é bonito Essa vai para o meu amigo Misaesk Aí acertou Eita galo Isso aí Eita galo Cacetada Isso aí galo Isso aí O pessoal não está dando like Vamos lá gente Tem que dar like Para nós nos vídeos Esse merece um joinha Eita galo Eita galo É É né Pica pau Pica pau Não é Não é pumba É uma pumba Ah tá Só o pescoço dela Tá vendo lá Lájo Que tal acertar só no pescoço Será que fica bom ou não Olha lá Olha lá Mas só aparece o pescoço dela Para mim parece um cheiro Olha Aí Se apresenta Galo Galo Olha lá Caiu Olha lá Olha lá 134 metros galo Isso aí galo Mais uma Olha lá Opa Opa Isso aí 134 metros Essa é a Artemis P15 Show de bola Slug JJ E aí Bom meus amigos Então vamos Vamos encerrando por aqui Né Hoje Nossa colheita Agradecer a todos vocês aí Descritos dos canais Pessoal que participa Que tá lá Com nós Nas rifas Tá Você que tem interesse Em participar aí Das nossas rifas Vou deixar o link Pra você das rifas Na descrição do vídeo E também Se você tem interesse Em comprar a tua PCP Né Eu vou deixar o contato Do Galo Velho Hunter Pra você Na descrição do vídeo também Show de bola Colheita boa Muitos vídeos bons aí Teve disparos aí A 136 metros aí Vocês vão ver no vídeo Né E vamos ficar por aqui Tá bom gente Esqueça de dar o like lá Compartilhar nossos Nossos vídeos no canal Curtir O povo não tá curtindo Gente O que tá acontecendo aí Que vocês estão Estão com medo aí Se quiser se Se tornar Um Galo Velho Hunter De raiz aí Você tem que se inscrever No canal Se inscreve lá Dá seu like Compartilha Pra que mais gente Possa aí Ficar conhecendo Nosso conteúdo Tá aqui ó Hoje já tiramos daqui né Companheiro tá ali Disfarçado Ó Tá com a piquinha ali Amigo nosso aí O João Inscrito do canal também Parceiro Trouxe o Galo Velho Aqui nesse lugar bonito E na fazenda aí Pessoal gente Boa demais aqui ó Show né E Paranazão Tá bom gente Até a próxima aí Galo Velho Hunter Vai ficando por aqui E até mais Tchau Tchau